Fala galera, hoje mais uma vez, mais um vídeo desse Daylight com pisca para o Honda HR-V Olha esses Daylights em LED, tá mostrando o acabamento que ele é uma moldura né Você põe uma moldura que vem ele já, os milhas continuam E ele dá esse acabamento, dá essa diferença para o carro Os Daylights são importantes né, para você ser visto E ele ainda reforça a seta, dando essa opção da seta do carro também Para os dois lados, também no pisca alerta funciona Como você está vendo para o lado direito e para o lado esquerdo Ele volta suavemente Ele fica perfeito para o seu HR-V HR-V é o carro do momento né, temos todos os acessórios para ele A linha completa, longarinas, frizzes originais, spoilers Entre outros itens Há o 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu HR-V E aí E aí E aí Obrigado.